Quando falamos da ação local, impacto global, nós estamos a falar da ação local, mas não quer dizer que temos que nos isolar naquela região, são coisas completamente distintas. E quero começar pelo contexto da pandemia, como é que, enquanto o Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, tem olhado para esta mobilização? A verdade é que, desde o início desta pandemia, nós traçámos uma prioridade que é de transmitir qualidade e segurança, acima de todas estas duas vertentes, às pessoas e às instituições, várias empresas. E estamos a fornecer, ainda hoje, cerca de 200 reflexões por semana a quem nos solicitou e a quem nos pediu ajuda nessa medida. E, portanto, nós queremos passar também essa mensagem de que estamos atentos, claro que sim, que nós queremos, obviamente, estar focados no mercado de inovação, dentro deste programa, dentro desta necessidade que é imperativa, que é aquilo que hoje se diz, é sustentabilidade, e, obviamente, nós queremos garantir que Atlantis, estará aqui um parceiro de peso, para que possamos fazer um caminho juntos. Acreditamos neste projeto, acreditamos que poderemos conseguir levar este projeto por diante, sendo que será sempre mais fácil, caminhando a três, a quatro, do que a junta freguesia, se alguns limites, a fazê-lo isoladamente. Vai permitir que nós consigamos ver exatamente o que é que funciona ou não nas comunidades, o que é que funciona ou não na sociedade. Isto naquela vertente do empreendedorismo, acho que as pessoas, às vezes, associam o empreendedorismo só à questão das startups e das novas empresas, mas o empreendedorismo é, realmente, esta dinâmica de criar, testar e ver que valor, realmente, estamos a entregar às comunidades. E nós vemos este exemplo, mais uma vez, nesta freguesia de São Domingos do Benfica, que não só tem várias entidades que têm um alcance internacional, como a Fundação HACAM, tem trabalhado muitas das áreas que, inclusivamente, tocam muitas das ODS e destes Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. A Fundação opera em Portugal há cerca de 40 anos. Os grupos-alvo que nós identificámos são, de facto, aqueles grupos que estamos a constatar que são, particularmente, mais vulneráveis a esta crise. A questão dos grupos mais desfavorecidos, em termos económicos, a questão dos séniores, a questão das crianças e a questão das comunidades imigrantes. A resposta a estes desafios só é, de facto, possível numa ótica de parceria e numa ótica de trabalho com as comunidades locais. Essa tem sido a filosofia, é a filosofia da Redacacam, nem é a filosofia que temos atuado em Portugal sempre em parceria com organizações públicas, privadas, mas, acima de tudo, uma grande parceria com a sociedade civil e com as comunidades locais. Estamos, portanto, problemas estruturais, são problemas que exigem abordagens integradas, exigem envolvimento de todos os atores, abordagens holísticas, e, ao mesmo tempo, exigem que se confira às pessoas, às organizações dos cidadãos, meios e recursos para que se possam autonomizar, para que possam ser mais resilientes a estes processos, e só assim é possível criar mudanças duradouras. As empresas têm um papel fundamental a ditar nesta mudança, e, quando falamos de empresas, eu tenho percebido cada vez mais que a liderança, aliás, na mesma analogia que fizemos há pouco na liderança nas autarquias, e nas freguesias, e nas regiões, a liderança é fundamental de como a empresa vai lidar com estas questões. Nesta freguesia também está assediada a Católica Lisbon School of Business and Economics, que tem trabalhado para formar, no fundo, novos líderes, e com esse alcance social que falávamos ainda há pouco. Chamo agora o Nuno Moreira da Cruz. O Dino e a sua equipa marcaram como estratégia fazer da Católica Lisbon numa escola com impacto, impacto na sociedade onde estamos e na sociedade que queremos desenvolver aqui e além fronteiras. O que nós queremos, essencialmente, é ser capaz de preparar não só os líderes de amanhã, que são os estudantes, mas também os líderes de hoje, os executivos, para o mundo que nós chamamos de o mundo do Responsible Business. Sejamos claros, é uma sustentabilidade que começa com a sustentabilidade económica, porque sem a sustentabilidade económica não vai haver nem sustentabilidade social nem ambiental, mas o que é cada vez mais verdade é que também sem a sustentabilidade social e ambiental não vai haver sustentabilidade económica. Eu costumo dizer muitas vezes que eu não acredito em estratégias de sustentabilidade. Sustentabilidade é a estratégia, não há outra. E, portanto, as empresas que não forem capazes de entender isto estão destinadas a não sobreviver. E se as grandes empresas querem continuar a ser capazes de atrair e reter talento, vão ter que olhar para estas como organizações com mais purpose. Portanto, o Planeteers é, para mim, um passo mais nesse sentido a ajudar este mundo corporativo, essencialmente, de que, de facto, não há outro caminho. Essa é a única agenda que é possível no mundo corporativo hoje em dia.